Olá, seja bem-vindo ao Davi Mais Perto de Você, o programa que sempre traz novidades, também os bastidores de tudo o que acontece aqui no Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. E hoje estou muito bem acompanhada aqui, só com a Ana Lúcia, seja bem-vinda! Oi, obrigado! Um beijo, povo de Deus, a família linda, Canção Nova! É um prazer te receber aqui, porque eu sei que você está cheia de novidade para contar para a gente. Estou mesmo, estou mesmo, muita coisa! Mas antes da gente começar nas novidades, vamos falar um pouquinho dos seus CDs, porque aqui a gente está com dois já, né? Esse oracional, você pode falar um pouco do conteúdo também desse livro pra gente? Esse CD é um CD oracional, que tem músicas e orações. Somos eu, o Márcio Mendes e o Peter, e você vai nos ver sempre juntos. Além de fazermos CD, daqui a pouco vem outros produtos onde nós estaremos juntos, mas nós mantemos uma rotina de oração, os três juntos. Um está na vida do outro, um partilha as motivações, temos momentos de oração juntos, e CD é fruto disso, de sermos irmãos do Carisma Canção Nova, da nossa vida fraterna. Então tem uma música inédita, que é a Liberta do Senhor Jesus, e as outras canções são regravações, e o Márcio vai trazendo passagens bíblicas, e aí a gente entra numa oração profunda. Foi feito num momento de aprofundamento de oração aqui na Canção Nova, então com muitas pessoas, o Auditório São Paulo estava lotado, e nós realmente fizemos uma experiência desse Deus que vem em nosso auxílio. Isso é bacana, porque ocorreu durante a profundidade, então foi bem espontâneo mesmo, isso que ficou bem bacana nesse CD. Mas e esse aqui? Esse aqui é só você mesma, né? Isso, esse é solo. É solo. É Jesus, nome sobre todo nome. Esse CD nasceu de uma inspiração de espiritualidade. Toda vez que você vê, a Ana compõe, a Ana está fazendo um CD novo. Eu não componho para um CD, eu componho a minha espiritualidade. E de tempo em tempo, Deus vai me guiando para um novo caminho, um novo rumo, Ele vai se desvendando a nós, a nossa espiritualidade. E esse CD é fruto de um tempo forte de exaltação do nome de Jesus. Quando nós exaltamos o nome de Jesus, nós vemos os milagres, nós vemos as graças, nós vemos as conversões, vemos curas, e vemos o Senhor que nos sustenta na aprovação também. Então esse CD é fruto disso. Tem canções aí que até hoje, tem um ano e meio que eu lancei esse CD, mais ou menos, até hoje, todos os dias, tem uma música aí que é O Senhor é Minha Luz, essa canção todos os dias. Não teve um dia, desde o lançamento, que eu não recebi um testemunho. Seja aqui, no acampamento de oração, ou numa missão, ou através das redes sociais, todo dia alguém me fala sobre essa canção. E é linda mesmo, né? Com os seus CDs. A gente percebe nas suas mãos que a gente pode ter esse encontro pessoal também. A gente faz uma grande experiência com Deus. Mas eu sei que tem novidade chegando, né? Tem, tem sim. Você já lançou o single também? Isso, sim. Você também nas plataformas digitais, nas canções, no Lava Play. Como que foi essa experiência pra você? Logo que eu cheguei em São Paulo, porque eu morei um ano na missão de São Paulo com o meu esposo, no dia que nós chegamos, Deus me inspirou essa composição, que é O Guarda de Israel. E ela ficou ali sendo gestada no meu coração nesse tempo. E aí amigos de São Paulo mesmo se uniram a mim pra produzir. E depois o Morada, que é outro amigo, se juntou pra fazer um lyric video. E aí a coisa foi crescendo e tomando uma proporção. E aí eu percebi que era uma iniciativa de Deus, que já era pra o próximo CD. Então esse ano tem o CD novo da Ana Lúcia? Tem. E a primeira canção, ela foi inspirada por Deus para os jovens, para a juventude. Eu lancei na canção nova, no Acampamento Revolução Jesus, com dança, com música, com alegria. Foi bem animada, bem pra cima. Porque Deus me deu essa inspiração. Começo com os jovens. É como na canção nova, eu começo com os jovens, que é meus passos. Então a primeira canção do meu próximo CD, que eu lançarei no segundo semestre, se Deus quiser, já está à disposição nas plataformas digitais. Você que tem Spotify, iTunes, Google Play. Já pode procurar lá o Guarda de Israel. E também no nosso canal do YouTube, no canal Canção Nova Oficial, só procurar o Guarda de Israel. Então tá aí as dicas pra você. Tem novidade chegando. Fique atento que logo, logo o CD tá chegando aí. Isso mesmo. E se você quiser adquirir esses produtos que a gente falou aqui no CD, você pode adquirir no loja.cancionnova.com. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você, viu? É tão curtinho aqui, né? Mas quem sabe a gente grave uma próxima vez. Quando você lançar o CD, a gente conversa mais, tá bom? Deus abençoe a você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!